Pessoal, nós estamos aqui novamente na sede da Polícia Federal. Infelizmente, uma medida absurda por parte da juíza Carolina proibiu a entrada da presidenta Dilma. Lindbergh, não é de hoje que você faz parte da bancada da chupeta, né? O choro é livre, tá aí o seu choro. Eu sempre falei que você é um menino mijão, covarde, que não tem o que fazer, que não trabalha como senador e tá aí se prestando, mais uma vez, a esse papelão, mostrando para o Brasil quem realmente você é. Que você não respeita seus eleitores, que você não respeita o povo brasileiro, que você vive de mentiras, que você é uma farsa, que você engana e que você faz parte desse bando corrupto, né? Aliás, o seu histórico em Nova Iguaçu, todos nós sabemos, qualquer brasileiro que pesquisar sabe o que você fez, o que você aprontou em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tá certo? Então, Lindbergh, você, como o símbolo desse lixo, junto com a Glaise Hoffman, para de chorar e vá trabalhar pelo povo brasileiro, que é isso que você tem que fazer, seu banana. Tá aqui a presidenta Dilma, a senadora Glaise, senador Requião, eu, a ministra Eleonora Menicucci. Impressionante, ela tomou uma decisão proibindo todas as visitas. Eu sempre me pergunto o seguinte, esse vagabundo safado desse Lindbergh, esse senador, que se diz senador, ele não trabalha, não? Ele não sai da frente da Polícia Federal e ele não aparece no Senado pra trabalhar para os brasileiros que pagam o salário dele. Outra coisa, reparem que ele sempre acha que os juízes estão errados, que os juízes não têm competência para tomar as decisões que tem tomado acertadamente. Ele está sempre julgando as decisões dos juízes, sejam eles de qualquer instância. Ele está sempre reclamando a esse respeito. A outra pergunta, Lindbergh, lixo, é saber quem é Dilma Rousseff para visitar o bandido do Lula fora de horário, de visita. Então está aí, está Dilma Rousseff, está Glaze Hoffman, de novo, que é outra, essa propineira amante da propina, que não sai da porta da Polícia Federal, presidente do PT, do seu partido, partido de bandido, de vagabundo. Ou seja, o que vocês menos fazem é trabalhar e vocês não saem daí da porta da Polícia Federal. Impressionante isso. Proibiram os parlamentares, os deputados federais da manhã, proibiram Adolfo Pérez Esquivel na semana passada, a BOF e a presidenta Dilma Rousseff. O presidente Lula está numa solidária. O que eles estão fazendo é isso. Isso é ilegal. Todo mundo tem direito de ser recebido por advogados, por familiares e por amigos. O presidente disse que queria receber a presidenta Dilma, Adolfo Pérez Esquivel também. Nós estamos saindo daqui agora, a presidenta Dilma vai dar uma coletiva. Se vocês fossem pessoas sérias, Lindbergh, vocês não estariam aí na frente da Polícia Federal defendendo um bandido que foi julgado, teve todo o direito de se defender, aliás, mais do que qualquer brasileiro, foi condenado em todas as instâncias que passou. E vocês, que são pagos pelo povo brasileiro, que deveriam estar lá votando por leis que possam beneficiar o povo brasileiro, vocês que deveriam estar lá trabalhando, exercendo o papel do qual vocês foram eleitos, que é senador e senadora, infelizmente vocês estão dando esse exemplo para toda a nação brasileira, defendendo um safado, um vagabundo, um corrupto, um pilantra, um charlatão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Você é outro, Lindbergh. Você é tão lixo quanto o Lula. Aliás, você deveria estar lá dentro junto com o Lula. Você, Glaze Hoffman e todos esses outros que estão sempre aí visitando, tentando visitar o Lula, vocês deveriam estar lá dentro também. E a solitária que você chama de solitária, do Lula, é uma sala da Polícia Federal que esse vagabundo se encontra preso.